Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no Arena Futebol e Tiago Nunes não é mais técnico do Grêmio. Com mais uma derrota hoje para o Atlético Goianiense jogando em casa, o técnico saiu em comum acordo com a direção do Grêmio. Antes de falar dessa notícia aqui, vou pedir para você se inscrever, ativar o sininho, as notificações, deixa o like e segue a gente lá no Instagram. Em comum acordo, Tiago Nunes e a direção optaram pelo desligamento após mais um tropeço no Campeonato Brasileiro. Com a derrota para o Atlético Goianiense por 1x0 em casa na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, o time faz uma de suas piores arrancadas da história comparada com 2004, quando o destino, todos já sabem, foi a segunda divisão. Com o péssimo resultado de hoje, já são sete jogos sem vencer. Contratado no dia 21 de abril para o lugar de Renato Portaluppi, que havia saído amigavelmente do tricolor após a queda na pré-libertadores contra o Independiente Del Valle, ele começou bem. O treinador emendou uma sequência de oito vitórias seguidas entre Gauchão e Sul-Americana. Aliás, o time teve a melhor campanha geral na primeira fase do torneio da Comebol e está classificado para encarar a LDU nas oitavas de final da competição. O jogo de ida acontece no dia 13 de julho e a partida de volta está agendada para a semana seguinte. Tiago Nunes venceu o Campeonato Gaúcho, foi o quarto título seguido do clube, inclusive, e o quadragésimo ao longo da história. Além disso, eliminou o Bragantino na Copa do Brasil e classificou o time para encarar o Vitória nas oitavas de final. Mas é claro que o Brasileirão tem enorme peso e faz algum tempo que o time vinha jogando mal. Pela primeira vez na história, o tricolor perdeu as três partidas iniciais da competição da CBF. E também ocupa, neste momento, a Lanterna. É outra coisa vista como inaceitável para a torcida e direção do Grêmio. Aí é que vem a pergunta do torcedor do Grêmio. E agora, Felipão é um dos favoritos da torcida, inclusive, para assumir o cargo. Enfim, a direção deve definir o novo comandante nos próximos dias, que chegará com o objetivo de resgatar o time do Brasileirão e ir longe nos dois torneios de mata-mata. É, galera, por enquanto o Grêmio não tem técnico Felipão. É um nome aí cogitado, mas deixa aqui nos comentários quem você acha que deve assumir o Grêmio. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho